E aí pessoal, bem-vindo a mais um Hardicorn, eu sou Luciano West, e saiu o novo teaser de Watchmen, a nova série da HBO. Como será que vai ser? Eu estou muito apreensível. Então pessoal, eu gosto muito de Watchmen, a história me cativou muito depois de assistir aquele filme do X Snyder, que é muito bom. Desculpa aí pela minha voz estar um pouco rouca, mas é assim, a gente continua os vídeos, então se você já gostou do tema, curta aqui o vídeo e também não esqueça de comentar e de se inscrever no canal, por favor. Então, sem mais blá blá blá, vamos logo meter o play e depois a gente vai comentar o que a gente viu aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que está esse teaser. Então, HBO me surpreenda, mete o play! Vamos para HBO. Então já é um choque. Nós somos todos. E nós somos invisíveis. Hã? Nós nos convidamos que eles estavam vindo. Mas eles estavam só hibernados. Nós somos invisíveis. Vamos ver o que eu vou fazer. Estão segura? Acho que temos a reconhecimento Olha as maguias! O que vocês dois estão falando? Oh, nada. Só o fim do mundo. Então, galera, eu vi algumas vezes aqui de novo e, assim, é uma coisa que está muito fora do contexto do que nós vimos ali naquele filme de The Watchmen ou no quadrinho, né? Também percebi que isso vai se passar nos tempos atuais e não como o quadrinho ou filme que se passou lá no tempo dos anos 70, né? Então, é assim, está muito distorante do que o original. Porém, está esse Rochark aqui. Não sei se é um Rochark ou se tem uma galera que é pós Rochark, que o Rochark já morreu. Ou, sabe, tipo, tem uma alusão clara ao relógio que o relógio representa lá o Dr. Manhattan, que, né, tipo, o pai dele trabalhava com isso. Então, por isso que ele sabe botar, ele sabe botar coisas. E ele faz aquele negócio lá em Mark que ele faz porque é tipo um relógio, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com a personalidade do personagem. Aí tem uma mulher que ela é uma... Aí aparecem alguns personagens caricatos, né, que tem máscara e tudo mais. Aí tem um cara que tem a máscara toda preta. Eu não sei quem é, tá vendo? Eu não sei quem é esse cara com a máscara toda preta. E depois eu pesquiso, né, porque agora eu estou olhando aqui. Daqui a pouco vai aparecer um monte de vídeo. Se você já sabe, comenta aqui embaixo, beleza? E a mulher que também... Os próprios policiais têm máscara. Eu acho que aquele enterro é do comediante, tá ligado? Mas ele não aparece aqui. Aparece quem aparece e cara muito parecido com... Eu acho que é o comediante que tem aqui. Mas a história é o comediante que morre primeiro, né? E daí começa a acontecer tudo. Porque tem uma pessoa que está fazendo um plano muito louco. Quem ainda não viu, eu não vou só para spoilers. E aparece um cara que parece muito com o Oros e Madias, né? Aquele mega inteligente, o cara do super-herói mais inteligente do mundo. Tipo, parece muito com ele. Ele está pensando assim, sentado pensando. E tem uma guerra acontecendo, mano. Eu não sei. Eu acho que vai ser... Tipo, igual os quadrinhos mesmo que venham... Aparece uma linha indígena, né? Mas... Doutor Manhattan... Como será ele também, né? Ainda não apareceu. Não apareceu o cara aí. Eu realmente não reconheci nenhum personagem, entendeu? É... Dos quadrinhos que já apareceram. Tá meio... Nebuloso. O visual do Rochark. Sinceramente. Eu gosto muito mais do filme. É... A não ser que esses caras só são um... Um tipo... Um... Um... Um pessoal... O Rochark já deve estar morto. Eu não sei. Eu não estou entendendo. Entendeu? Comenta aqui embaixo. Eu sei que esse... Esse... É... Uma nova roupagem do... Do... Desse universo, né? Que a HBO está querendo propor. Fazer uma série com isso. E pode ser que fique muito legal, sim. Mas a gente tem que assistir mais alguns trailers. Se é um teaser, ok? E a gente tem que assistir mais alguma coisa para entender melhor, né? O que está acontecendo, né? Será que a gente vai ter aqueles flashbacks que tem também? Que... O que vai acontecer aí é um grande mistério. E... Só esperar para ver o que vai acontecer. Quando a gente assistir. Ou sair um trailer mais explicativo, né? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado aí da React. De alguma análise que eu fiz aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou. Ou se você já sabe de alguma coisa. Comenta aqui embaixo, por favor. E aqui do lado tem vídeos para você se inscrever. Desculpa. Tem um botão para você se inscrever. Vídeos para você assistir aí. Reacts e outros vídeos mais. O canal aqui tem todos de dia. Tem vídeo novo. Então não deixe de assistir e comentar. Valeu. Um abraço. Tchau.